Oi gente, eu estou indo amanhã para Amsterdã e vou começar o vlog hoje, já é a noite, já estou até de pijama, estou até de pijama já e eu vou mostrar para vocês a minha viagem, amanhã eu vou viajar, eu saio de manhã e eu vou passar o dia inteiro viajando porque eu vou de trem daqui até Paris e de Paris para Amsterdã eu vou de ônibus e minha mala já está pronta aqui, essa aqui é a roupa que eu vou vestir amanhã, eu vou levar só essa malinha aqui porque eu vou ficar uma semana só então, aqui a malinha pronta e a mochila e amanhã eu mostro mais para vocês o dia da viagem bom dia gente, já é outro dia e eu estou indo viajar, vou mostrar para vocês rapidinho o meu look eu estou com essa blusa básica preta, uma calça jeans, o tênis, minha mala aqui e eu vou com essa jaqueta aqui de couro então, esse vai ser o meu look eu preparei alguns lanches porque vou passar o dia todo viajando e eu vou levar frutas esse aqui é um sanduíche de atum com salada e esse vai ser meu almoço, eu vou colocar nessa bolsinha aqui térmica esse trinco aqui também e tem água na mochila e vou levar um iogurte desse aqui também, essa é a minha lancheira olha só como é legal, eu não preciso de passagem em papel, aqui eu tenho o aplicativo do trem, eu clico aqui deixa eu mostrar aqui, peraí ó, eu já tenho duas passagens compradas, que é a ida e a volta aí eu clico aqui, ele vai me dar o detalhe todo da passagem, aí eu clico aqui, ele mostra quais as bolsas, malas que eu posso levar aí eu coloco aqui mostrar meus bilhetes e esse código aqui que eu preciso que eu já fiz o check-in lá na entrada e agora eu estou aqui esperando Música Estou aqui na casa dos meus pais e ontem eu cheguei e vim pra cá, meu papi foi me buscar, ele tava no trabalho E então já é de manhã, eu acabei, de manhã não, já foi meio dia, mas eu acabei de acordar agora E não liguei pra esses meus cabelos, pra esse meu rosto que eu acabei de acordar E hoje eu vou mostrar o meu dia pra vocês Tô filmando Gente, aqui lembrando que a minha irmã, ela tem a mesma penteadeira que eu E ela também tem alguns perfumes que nem o meu, que nem esses dois aqui Então, eu não vou mostrar muito porque eu falei que eu ia fazer um tour pra minha penteadeira E eu vou me maquiar agora na penteadeira dela E não vou mostrar muito pra vocês, tá bom? Sobre a penteadeira que eu estou saindo agora com a minha mamis Tchau, tchau Tchau, tchau Esse ficou a minha make Bem basiquinha Pra ir ali com a minha mamis Gente, o espelho da minha irmã não ligue, tá sujo, viu? Anny, limpa esse espelho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Gente, olha só que lindo aqui, acho muito bonita essas árvores aqui, assim. Que é um canal. A gente tá agora aqui no centro e eu vou mostrar pra vocês o fogo. Dá oi, mãe. Agora deu oi ainda. E o vento tá muito forte. E eu vou mostrar pra vocês o fogo. Gente, peraí, vou fumar. A gente tá agora na Central Estação de Amsterdã. Essa central, essa estação é muito bonita. Eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Toda de vidro. E aqui tem umas lojas. Aqui é bem grande. Olha só. Minha Mames. Mames poderosa. E aqui tem várias lojinhas, bar, restaurantes. Mames poderosa. 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 Acabou de chegar do centro E olha só que a gente encontrou Aqui Carambola A mãe tá comendo ali já Tá que nem o gosto do Brasil, mãe? Faz muito tempo que eu não como isso aqui Gente, agora eu estou aqui deitada Eu acho que eu vou assistir Uma Netflix No telefone Eu não sei o que eu vou assistir Ah, eu estou assistindo Essa série aqui É muito boa É Os Inocentes É muito legal essa série Agora eu não sei o que eu vou assistir Não sei se eu vou assistir Masterchef Não sei, eu vou pensar aqui E amanhã eu falo com vocês Beijos Oi gente, já é outro dia Eu já estou arrumada Minha mãe também Porque a gente vai no aniversário de uma colega da minha mãe Eu já estou prontinha A minha mãe também Mostra seu look, mãe Olha que linda E eu vou mostrar o meu look pra vocês Aqui no espelho Aqui Maquiagem Lookzinho bem basiquinho Um tênizinho Uma pochete E essa blusa Linda E a gente vai em outra cidade Aniversário Em outra cidade A gente vai de trem E eu vou mostrando pra vocês O que der A gente acabou de chegar aqui na central Vamos pegar o trem Que horas que vem o trem Quatro e quinze Quatro e quinze Então a gente vai ter que esperar meia hora Pra pegar o trem Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Mas não é esse slow to dive Não A passagem Poder entrar Você tem que fazer o check-in A porta abre Nosso trem vai demorar um pouquinho Então a gente vai esperar aqui Sentada E a gente vai ter que esperar Mais ou menos Uns vinte e cinco minutos Meia hora A gente acabou de chegar agora aqui na cidade E a gente tem que esperar agora um pouquinho Pra chegar até a casa Da colega e da minha mãe E lá eu vou tentar mostrar um pouquinho Pra dar a festa Gente, aqui é super normal Tem esses patinhos Olha lá os outros patinhos Assim Num laguinho É super normal aqui Ninguém mexe Olha lá Um tanto de patinho Que tem Aqui é super normal Olha que bonitinhos Eles ficam tudo assim Minha mamis ali E a gente tá quase chegando na casa Onde vai ser o aniversário Acho que ele tá boa Já vai com o micro-ondas Deixa eu mostrar pra vocês Que é aniversariante Dá um oi pra gente Oi gente Eu vou só desocupar a mão Ela é aniversariante Fala um pouco do seu trabalho Que você faz Gente, eu tenho um buffet aqui na Alana Eu tenho um buffet de comidas brasileiras Chama-se BR.FortalesaBuffet E hoje é meu aniversário Não sei se ela falou Mas eu vou me adiantar pra falar Eu falei E bem de coxinha Muito gostosa Comendo coxinha Bem gostosa Como ela tá falando E vendo doce Dá oi pro meu vlog Alô Não é Kelly? O que você acha que falta a mesa de buffet Da atualidade Falta a mesa de buffet? Não tenho o que explicar Não tenho o que falar nada Só tenho o que dizer Hummm Mua Eu vou cortar meu braço Vou fazer assim Vou cortar o braço Tá bonito Tá bonito Tá doido? Vai aparecer no YouTube Tá doido? Já é outro dia Eu realmente estou gravando um pouco De cada dia Pra montar em um vlog só E hoje eu estou indo correr com a minha mãe Gente, eu vou colocar nesse aplicativo aqui Que ele mostra Quantas calorias você perde Em quanto tempo É só colocar iniciar E quando eu paro Ele para também E quando eu continuo Ele continua Vai começar agora Eu vou ficar lá Eu vou ficar lá Eu vou ficar lá Eu quero ficar lá Se inscreva no canal Chegou em casa, olha só, a gente andou 6,5 km Durante 1h10min21s perdemos 385 calorias Gente, agora eu vou tentar fazer uma carne de panela Na panela de pressão Já cortei aqui batata, alguns legumes Vou cortar agora a cebola E vamos ver o que vai dar, né? Eu nunca usei a panela de pressão É a primeira vez que eu vou usar a panela de pressão Essa aqui é da minha mãe Eu tenho que comprar até uma lá pra casa E vamos ver como que vai sair essa carne, né? Coloquei agora a cebola aqui pra dar uma fritadinha Daqui a pouco eu coloco os outros ingredientes Fiquei tomatinho Vou deixar a carne refogar um pouco Pra colocar a água E fechar com isso aqui A primeira vez que eu tô usando a panela de pressão Vou pedir ajuda pra minha mãe Que eu não sei como funciona E depois eu mostro pra vocês Depois de pronto Aí depois eu vou colocar a batatinha Vai, bota essa aqui pra lavar na máquina de lavar Eu vou fazer um arrozinho com cenoura Esse aqui é alho Cenoura Vai ficar bem gostosinho Oi, gente Eu estou indo agora pro cinema Vou assistir o filme da freira De terror E eu vou levar vocês comigo um pouquinho A bateria da minha câmera acabou Então eu vou filmar com o meu telefone Aí chega lá Vou filmar um pouco do cinema pra vocês Pior que minha bateria do celular também tá acabando Mas eu vou tentar filmar Acabamos de estacionar a motinha aqui E estamos indo pro cinema Eu estou aqui com a minha mãe Dá oi, mãe E a gente tá indo pro cinema agora Deu falta 15 minutos pra começar o filme Chegamos no cinema Até Que bocate Que bocate I have a premonition of your death Essa minha é a minha irmãzinha, olha Ela acabou de chegar do trabalho Que foi Dá oi E vocês não me estressam Não, bom Diego Bom Diego Tá me chamando Diego Que tá vendo Pois é, gente Eu vou encerrar o vlog por aqui Eu estou saindo Mas só que eu não vou gravar E vou encerrar o vlog por aqui Beijos Tchau 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 Tchau